Fala galera, hoje eu vou mostrar um equipamento top pra rodar VS. Como vocês podem ver, é basicamente um case e um suporte. Então, o que a gente tem dentro do case? Vocês podem ver que eu consigo mover? Então, basicamente, é um notebook com SSD, aqui tá o cabo USB e o cabo de energia do notebook. E uma coisa legal é essa caixinha aqui que transforma todas as saídas em XLR. Então é só chegar no palco e plugar os cabos XLR diretamente, sem ter que carregar cabo nenhum. E aí vocês podem ver que a saída da interface, que seria de P10, de carregar um P10, enfim, é só pedir os XLRs. Essa aqui é uma caixinha, que eu coloco algumas coisas. Tem fone reserva, mouse, USB, fita dupla face. Ah, e o nome da interface de áudio é Behringer UMC404. E a gente consegue usar em estéreo o VS e ter mais duas opções, pro clique e a regência. Ali você pode ver o cabo USB, que saiu do notebook, foi enrolado ali. Tem a extensão também, que saiu da energia. E vocês já estão no chão ali, esperando a extensão do palco chegar. Agora eu vou mostrar como é que eu guardo tudo aqui, só fechar o notebook, tira um cabo, tira o outro. Vocês veem que não tem perigo de perder nada, porque fica tudo dentro do case. Não tem perigo de perder cabo, esquecer alguma coisa. Então é bem prático, bem protegido. Além de ter uma dupla face debaixo do notebook, também tem essa fita com velcro aqui, que já vem no case, que ajuda a segurar o notebook pra transporte. Ah, e é só pegar a extensão ali, ela não sai, tá? É só colocar debaixo da plataforma ali. Esse é um case de DJ, só que ele foi adaptado pra mim conseguir colocar tudo ali debaixo, colado com velcro dupla face, o mesmo que o guitarrista usa no pedalboard e tal. E aí vocês veem que na parte de trás ele tem esse detalhe, ele não é reto, ele é mais aberto pra conseguir passar os cabos mais fácil. Fechou de um lado, fechou do outro, conferiu, tá pronto pra transportar. Esse suporte é um suporte pra notebook, projetor, multiuso, e essa parte de cima ela solta pra transporte, tá bom? Eu consigo fechar a parte de baixo também. Eu não gosto de ficar procurando case, cadeira, improvisado no local, eu prefiro andar com suporte assim. Também tem outras opções, já vi a gente usar suporte de teclado, enfim, isso aqui não tem regra. E esse é um equipamento muito bom pra rodar VS. Espero que vocês tenham gostado.